Salve, salve! Você que está ligado no canal, hashtag Espectro01, Motovlog, divulgando canal e tutorial de montão. Vídeo de hoje, UFC 247 e suas polêmicas. Comissão Atlética do Texas responde as críticas ao juiz do UFC 247. Pessoal, eu fiz um vídeo após que acabou as lutas, a gente fez um vídeo, a gente estava tenso, só não deu infarte de mim porque Deus abençoou, mas eu estava muito preocupado. E a gente fez o vídeo assim que acabou o UFC 247. E nos comentários do vídeo, tem dois comentários pessoal, que um é a favor e o outro é contra. Então, teve muitos resultados, comentários polêmicos e a Comissão Atlética do Texas resolveu aqui responder as críticas que todo mundo, a maioria, até o presidente Dana White fez do UFC 247 sobre Jones vs Reis. O primeiro comentário pessoal, antes da gente começar a passar a matéria sobre a Comissão Atlética do Texas, temos aqui o canal do Francisco Salles, queria agradecer o comentário dele. Ele comenta assim, afinal, queria que Jones não levasse pancadas. No octônico não é luta de videogamer, as lutas foram duras, o Reis estava bem treinado e acertou Jones toda via. Jones também o acertou várias vezes. Nas vezes em que foi atacado, ele se defendeu bem e saindo pelas laterais. Luta é um conjunto de situações que mostra quão bom é o lutador. Protegendo-se do ataque do Dominique, Jones voltava a atacá-lo com chutes no joelho, com chutes rodados, com quedas. No quinto round, o Reis, com sangue na cara, reagia muito pouco aos ataques do campeão, que desferiu variados golpes no desafiante. Jones estava inteiro, cheio de fôlego, ao passo que o oponente estava exausto, já se considerando derrotado, embora os jurados tenham exagerado na pontuação de Jones. Ganhou os três últimos rounds e, portanto, sua vitória foi legítima. Com alguns, protestaram com o resultado, mas pelos exageros da pontuação de um jurado, Reis acordou, viu a oportunidade para dizer que ele foi o vencedor. Cara de pau, se houver revanche, Jones vai jogá-lo no chão logo e liquidá-lo. Com cotoveladas na cara, irá para no hospital. Esse Dominique nada mais está sendo do que oportunista. Esse foi, pessoal, o comentário do Francisco Salles. Eu vou deixar o link desse canal na descrição do vídeo. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal aí do Francisco Salles. Queria agradecer por esse criativo comentário aqui no canal, que vale a pena, pessoal, a gente, o trabalho nosso, receber esse tipo de comentário nos nossos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado pelo Francisco Salles. E agora a gente vai para o segundo comentário. O segundo comentário aqui é do canal do Felipe Nunes. A 14 horas, ele comenta aqui, Dominique Reis venceu a luta, só um cego para não ver isso. A mídia está tentando maquiar a derrota de John Jones. Muito obrigado também pelo comentário aqui do Felipe Nunes. Vou deixar também o link na descrição aqui da live, para vocês se inscrever no canal deles. E vocês viram, pessoal, que teve duas controvérsias, né? Um a favor da vitória de Jones e outro a favor de Reis. É o que aconteceu com essa polêmica que a comissão atlética aí do Texas resolveu aí questionar os comentários sobre os seus juízes. Galera, antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhar também o vídeo nas redes sociais, tá bom? Meu muito obrigado e vamos então para a matéria. Comissão Atlética do Texas responde às críticas aos juízes do UFC 247. Porta-voz da entidade garante que juízes selecionados tiveram aval do Ultimate e nega que eles não estivessem prestando atenção aos combates no evento no último sábado. Matéria aqui pelo combate.com em Houston, Estados Unidos. A controvérsia em torno da vitória de Jones sobre Dominique Reis e de diversos resultados do UFC 247 no último sábado, em Houston, Estados Unidos da América, gerou algo raro no MMA. Uma resposta pública de uma comissão atlética, o Departamento de Licenciamento e Regulação do Texas, abre parênteses, o TDLR, vírgula, na sigla em inglês, responsável pela fiscalização e arbitragem do evento, emitiu um comunicado na segunda-feira, defendendo seus juízes e procedimentos após muitas críticas às pontuações oficiais das lutas. O comunicado foi enviado ao site americano MMA Junker, que publicou trechos da mensagem. Sete lutas do UFC 247 foram a decisão dos juízes, e quatro delas, incluindo a luta principal, tiveram o vencedor diferente do que a maior parte do público e da mídia especializada, apontou, isso produziu uma série de críticas sobre a competência dos juízes usado pela comissão texana. Como em todo evento atlético, time, juízes, fãs e representantes da mídia, podem e acontecem com frequência, ter opiniões diferentes sobre o que aconteceu numa luta. A TLDR aplaude a paixão que todos estão exibindo por este esporte. Comentários foram feitos sobre a seleção dos juízes e árbitro. Ao selecionar seus oficiais, a DLDR leva em considerações recomendações feitas pelo UFC. Como em todos os eventos, a TLDR trabalha de perito com o UFC e outras promoções para garantir a qualidade e a experiência dos árbitros e juízes. Para proteger a saúde e segurança dos lutadores, escreveu Tela Manje, porta-voz da comissão. O comunicado também endereçou uma reclamação feita pelos comentaristas da transmissão televisiva nos Estados Unidos, de que alguns juízes laterais estavam olhando para baixo e ignorando a luta. Manje esclareceu que os juízes tinham monitores posicionados abaixo, Um dos avanços do UFC fez nos últimos anos foi fornecer pequenos monitores de vídeos abaixo do nível do chão do octono. Para que cada juiz possa monitorar lutas mais de perto, escreveu Manje. Vido as polêmicas com a arbitragem no UFC 247, muitos fãs e lutadores propuseram que fosse adotada uma pontuação aberta. Com o placar da luta anunciado ao final de cada round, a comissão atlética de Kansas ouviu a proposta e decidiu experimentar. Nesta segunda-feira, a entidade anunciou em conjunto com o Invicta FC que usará a pontuação aberta no próximo evento da promoção em Kansas City, dia 6 de março. Estamos considerando pontuação aberta há algum tempo e, com a decisão da Comissão Atlética de Kansas em permitir pontuação aberta, nós abraçamos a oportunidade de usar num grande evento de MMA. Pela primeira vez, o Invicta FC sempre buscou inovação. Há argumentos teóricos a favor e contra a pontuação aberta. Mas nós achamos que vale a pena testar qualquer coisa que possa potencialmente melhorar o esporte. Nós vamos fazer este evento de cabeça aberta, depois vamos nos reunir com a comissão e nossos atletas e ouvir o feedback dos fãs para tornar uma decisão informada para o futuro, disse Shannon Kenap, presidente do Invicta FC, em comunicado enviado ao site MMA Fighting. A ex-campeã peso mosca Nikon Montano virou desfalque de última hora do UFC Rio Rancho nesta segunda-feira. Segundo o site MMA Fighting, a lutadora americana sofreu uma torção no ligamento medial colateral do joelho recentemente e apesar de ter feito tratamento no Instituto de Performance do UFC em Las Vegas, não se recuperou a tempo da luta contra Massi Chesson pelo bezo galo no evento do próximo sábado. Segundo o site ESPN.com, a estreante Shana Young vai substituir Montano no combate contra Chesson. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. O comentário sobre a comissão atlética do Texas responde às críticas dos juízes do UFC 247. O portavoz da entidade garante que juízes selecionados tiveram aval do Ultimate e nega que eles não estivessem prestando atenção aos comentários do evento do último sábado, que foi uma polêmica, galera. Eu também acredito que o John Jones ganhou e o Reis não conseguiu ganhar e pode ter a revanche aí, vamos esperar aí. Quem sabe ir na próxima luta o John Jones liquida antes dos cinco rounds, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo.